Olá internautas, olá amigos aí do canal do MC Tiozinho, Adilson Zirad, chegou hoje aí mais dois boots, um boom nacional muito legal que eu encontrei, eu vou mostrar pra galera aí, um nacional aqui muito legal que eu encontrei, fabricado no Brasil galera, chegou mais um da hora, mais um pra minha coleção, muito legal, cano alto, isso aqui é um G né, um G, não sei qual que é a outra letra, isso aqui é muito louco, sola da hora, mais um pra nossa coleção, número 43, BR, tá crescendo a coleçãozinha hein, tá muito legal isso aqui, esse show de bola, show de bola mesmo, mais um tênis pra coleção, Adilson Zirad, isso aqui é show de bola